A irmã se desesperou a receber a notícia e exigia que a esposa do homem assassinado fosse retirada do local. Ele estava sendo perseguido, não foi de hoje nem de ontem. A informação é que a vítima estava parada neste semáforo da avenida Atila Paiva, quando foi abordada por quatro homens que seguiam em um Santana, na cor branca. Dois passageiros do outro veículo teriam descido e efetuado os disparos. Na noite desta terça-feira, quem conversava nesta esquina acabou se tornando testemunha e vítima da insegurança violenta que vivemos. A movimentação era intensa aqui no coração do bairro do Alentrinho. Mesmo assim, os dois sujeitos chegaram de motocicleta armados e anunciaram assalto. Chegaram, perdeu, perdeu, bora, eu quero só a chave da moto, a chave da moto. Chega com a arma na mão já, ameaçando todo mundo, vai atirar. A vítima foi este maquiador que não quis se identificar pelo medo de ser reconhecido. É um pouco chocante para mim, né? Acaba sendo uma dor, que a gente trabalha tanto para obter o nosso material, principalmente material de trabalho. O assalto aconteceu por volta das 17 horas do domingo, quando o maquiador saía de um trabalho. Após terminar de arrumar uma noiva, o profissional saiu aqui, pela Praça Augusto Severo, à procura de um táxi, quando foi abordado por dois homens que o atacaram e agrediram fisicamente. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Arca, está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade ao Vivo para todo o Estado. Hoje, quarta-feira, dia 4, hoje? 4 de fevereiro de 2015. E a gente começa o programa falando de mais um assassinato ontem. Tivemos pela manhã o Tesso do Arca, assassinado por mais de 70 tiros lá em Ponta Negra. E tivemos também o A Tarde em Parnamirim, no Coabinal. O camarada foi assassinado dentro do seu próprio veículo. Estava sendo perseguido e desde amanhã, segundo esposa, os camaradas já tinham passado várias vezes, pelo menos três vezes, em frente à sua casa. A irmã se desesperou a receber a notícia e exigia que a esposa do homem assassinado fosse retirada do local. Ele estava sendo perseguido, não foi de hoje nem de ontem, né? E eu estava deitada e esse carro passou lá na frente lá de casa umas três vezes. Isso hoje? Foi hoje. Hoje pela manhã, umas nove horas. E ele dizia, amor, vamos ter cuidado. E me chamou para ir para Recife, mas aí eu não tinha ninguém lá, o meu trabalho é aqui. E como ele trabalha no mestre de obra, ele achou melhor aqui, que era mais próximo de mim, para eu poder fazer as coisas para ele. A informação é que a vítima estava parada neste semáforo da avenida Atila Paiva, quando foi abordada por quatro homens que seguiam em um Santana, na cor branca. Dois passageiros do outro veículo teriam descido e efetuado os disparos. Já ferido, José tentou sair do local, mas acabou perdendo o controle, bateu em outros veículos e parou ali, próximo à calçada. José Vicente Dantas Filho, de 22 anos, trabalhava como mestre de obras e, segundo a esposa, vinha recebendo ameaças. Teria sido seguido pelos assassinos desde o início da manhã. Chegou até nós que um cadete também, vermelho, estava dando apoio a esses elementos. Ao ser alvejado, ele tentou fugar, perdeu o controle e colidiu aqui, na calçada dessa residência. O pai da vítima foi assassinado há quatro meses no município de São José de Mipibu e o crime ainda não foi esclarecido. Há cerca de quatro a cinco meses atrás, o pai dele também foi vítima também de um homicídio. E até o momento não se sabe ainda o real motivo desse homicídio. O jovem morto no bairro Coabinal, em Parnamirim, respondia a um processo no estado da Paraíba. Eu não sei qual o artigo, mas que ele já tem passagem e tem, sim, na Paraíba. Dois carros que já saíram de linha, mas que têm, cada um dos dois, uma força de arrancada imensa. Santana e o cadete. Atinge a velocidade de zero a cem em poucos segundos. Os caras escolheram muito bem o carro que iriam, os carros, segundo informações, teria também um cadete dando cobertura ao carro tipo Santana, onde estavam duas pessoas que foram assassinar o mestre de obras. Cabe agora à polícia com a investigação para se saber que motivo teria ocorrido para o assassinato. O motorista do carro que estava dirigindo ontem com o Técio Duarte, na Conjunto Alagamar, lá na Rua da Lagosta, ontem por volta das 8h e 40h da manhã, quando o Técio foi assassinado e executado com mais de 70 tiros, ele foi ouvido ontem pela manhã na especializada em homicídios. A Deon, como é mais conhecida. Coloca no ar. O vendedor de peças de veículos cumpria pena por receptação no regime semiaberto e respondia a um total de 8 processos no Estado, entre eles, receptação qualificada e posse de drogas para consumo pessoal. São fatos relevantes que devem ser investigados, que também a gente não sabe o que tinha por trás dessas prisões aí que ele teve, dessas relações no presídio que ele tinha com essas pessoas no mundo do crime, que também pode ter ligação com a morte dele. O condutor do veículo em que a vítima estava foi ouvido no final da tarde, na delegacia especializada em homicídios. A polícia testemunha contou que o assassino chegou ao local e simplesmente exigiu ficar a sós com o homem que seria assassinado. Ele relatou para o delegado que está conduzindo a investigação, o doutor Alessandro, que estava conduzindo o veículo com a vítima e iria pegar uma terceira pessoa com destino ao Detran para resolver uma situação, uma pendência no veículo, quando foi, de repente, abordado pelo motoqueiro que começou a atirar e depois mandou ele sair do veículo e começou novamente a desferir os disparos finais que vitimou o Técio. Para a polícia, o crime ainda está cercado de interrogações, mas alguns detalhes precisam ser esclarecidos com prioridade. Como saber o que o condutor do veículo e a vítima estavam fazendo no local do crime. Pois os dois se encontraram para conversar na mesma rua no dia anterior, segundo o próprio motorista. A gente não pode, nesse momento aqui, dizer que ele está sendo acusado ou não. Ele foi ouvido como testemunha e durante o decorrer das investigações aqui, a gente vai investigar melhor essas informações. Olha, o Técio Duarte aí não tem nada a ver de vendedor de peças de carro, é vendedor de porcaria nenhuma. O cabaé era safado mesmo. Não tem nada de vendedor. O cara era ladrão de carro, o cara era clonador de carro, de placa de carro, o cara clonava cartão, era sem futuro. Não tem nada de vendedor, vendedor coisíssima nenhuma, só foi vendedor de maconha. A informação é que ele teria deixado uma certa quantia de drogas de anterior, ou seja, na segunda-feira lá em Ponta Negra. E ontem, informações, informações, não posso precisar mais informações, que ele teria ido buscar a grana, buscar a grana. Agora o doutor Fábio Rogério aí disse que o camarada conversou com o delegado da D.O., mas não, aí você viu o momento da execução. Mas não falou exatamente, o cara não está sendo acusado, o cara não vai ser indiciado. O cara foi depois como testemunha, testemunha, o cara não está sendo acusado de absolutamente nada, pelo menos até o presente momento. Apenas testemunha de um crime que chocou, não chocou, um crime pela forma de 70, mais de 70 tiros. Mas chocou, mais de 70 tiros em plena via pública, em plena luz do dia e um cara extremamente calmo, extremamente audacioso, extremamente capaz de dar mais de 70 tiros em 5 minutos. E os carros passando para lá e para cá. É, é o profissional. Agora imagina, com 20 tiros depois, se a polícia, aparece uma viatura da polícia, hein? Esse cara faria o quê? Acredito eu, iria ter uma troca de tiros e ele, não desmerecendo os policiais, mas acredito que pela situação, ele não iria levantar a mão para cima e se entregar. Ele não iria, iria abrir fogo contra a polícia. Acredito que sim. Até porque a polícia, o momento que ia chegar, ia pedir para ele levantar a mão. Polícia parada, olha, isso a gente só faz em filme. Só filme que a gente vê isso. Coloca as imagens, as imagens de novo, as imagens de novo aí, as imagens do cara já atirando. Ó, só o Claudio, só o Claudio, só o Claudio. A gente ouve aí apenas dois tiros, mas na verdade, foram mais de 70, a gente falou, e o cara que filmou o seu celular estava dormindo, acordou porque era tiro demais. Ele disse, o São João já passou. O São João já passou. Que danado de tanto pipoca isso. Aí foi, ligou o celular, botou a câmera para funcionar e começou a filmar lá de cima, não sei quantos andares, mas começou a filmar. E o cara ainda tem tempo, olha só como o cara profissional. Ele vai para a moto, ele vai para a moto, sobe na moto, deixa eu seguir, deixa eu seguir, deixa eu seguir a imagem. Deixa eu seguir a imagem. Ele vai para a moto, olha, guardou, descarrega, todos os carregadores que ele descarregou, ele colocou no bolso, ele não soltou nem no chão. Ó, ó, aí ele vai para a moto, aí, espera aí, espera aí, vou botar uma adesiva, vou botar uma fita adesiva aqui, ó, na placa. Tudo pensado, muito tranquilo, cara, muito tranquilo. É uma paciência de Jó, me perdoe o termo, né? Me perdoe o termo, mas é uma paciência de Jó que esse cara teve de fazer tudo isso. É umas três, quatro vezes que ele trocou o pente, o carregador. E ele não jogou o carregador no chão, para você ver que demorou, cara. Essa execução não demorou menos de cinco minutos, que é um tempo infinito. Cinco minutos, cara, é muito tempo, né? Para algumas coisas não é não, né? Você namorar não é nada, assim. Mas para você fazer um negócio desse daí, por exemplo, uma propaganda na TV ou no rádio é 30 segundos. São 30 segundos, é um tempo que dá para fazer muita coisa. Então o cara teve cinco minutos, muito tempo. Ô, o Jax, dá uma cena aqui para falar em relação... Ô, Jax, você especulou por aí o que é que... Quem teria interesse... Eu acredito que tenha sido os próprios compassas dele. Eu acredito que tenha sido os próprios compassos. Há quem teria interessado aí a morte do Técio, Jax? Boa tarde. Boa tarde, Ciro. Olha, muito se fala, muito se especula. Mas o que você fala também dentro da sua experiência tem razão. Geralmente, quando isso acontece, há um desentendimento no próprio bando em que ele atua, né? Há um desentendimento no próprio bando em que o criminoso atua. E um dia o que eles têm como amizade é jogado, vem a pique, afunda e os interesses falam mais alto. Um cara que você conhecia bem, por ser lá da região de Mossoró, a quem você entrevistou várias vezes, há muitos anos, né? Ele tinha 34. Você acha que a primeira que você ouviu falar dele faz uns 15? Uns 15. É, esse cara começou cedo, pô. Desde 19 anos, desde 18 anos. Esse cara começou cedo, começou cedo. Esse cara matou o pai de desgosto. O pai morreu de desgosto. O pai que era pastor evangélico. Era pastor evangélico. Morreu de desgosto. Aí diga aí, o cara... Tentou fazer a família, tentou fazer dele gente muitas vezes. E o cara que é a pronta, ao longo de 14, 20 anos, diga aí, o tanto de gente que ele não prejudicou. Que ele passou pra trás, ou vítimas, ou próprios criminosos. Exatamente, exatamente. É muito difícil definir isso aí. Exatamente. Só com carro, só com carrão, só com carrão, só com cordão de ouro grosso, essas coisas fazendo. Ninguém aguenta, sinceramente não tem que aguente. Mas eu ainda vou, eu ainda vou, na minha humilde tese de que foram os próprios companheiros que mataram, que mataram matar. Não que seja esse cara que atirou, seja comparsa dele. Esse cara é um matador profissional. Foi pra fazer o serviço e fez o serviço do jeito que lhe pagaram. Fez o serviço, como diria na gíria, bonito. Me perdoe o termo, não vão me entender mal, não vão me interpretar mal. Ele fez o serviço de uma forma que não deixou rastro. Não deixou rastro. Ainda digo uma coisa, Jax, ninguém vai saber quem foi esse matador, não, viu? Ninguém, a polícia vai conseguir descobrir quem foi o matador, não. Pode até descobrir quem mandou. Mas o matador não descobre, não, viu? E eu ainda arrisco a dizer isso. Não descobre nem a pau. É, não descobre nem a pau, Juvenal. Olha a família de um jovem que nós mostramos aqui, que estava desaparecido e que saiu de casa dizendo que iria se matar. A família acredita que ele não tenha cometido o suicídio e sim que pode ter acontecido um assassinato. Ele apareceu quatro dias depois, cinco dias depois, boiando em uma praia da zona norte, ali no litoral norte, a praia de Santa Rita, se não me engano. Coloca no ar. No coração de cada uma dessas pessoas, pairam dois sentimentos, o de dor e o da dúvida. Todos querem, de fato, saber o que realmente aconteceu com José Ange Herônimo. Há oito dias, mostramos a angústia da família na busca do rapaz que saiu de casa sem nada dizer. A angústia se transformou em desespero dois dias depois. O corpo de José Ange foi encontrado boiando nas águas de Santa Rita. A primeira conclusão de muitos foi a de que o rapaz cometeram suicídio. É uma das linhas a ser investigada, mas nem todos pensam assim. Naquela manhã de quarta-feira, quando desapareceu, José Ange não apresentava nenhum sinal de quem iria tirar a própria vida. As informações com relação à morte do rapaz são desencontradas, diz a família. Os irmãos e os pais do jovem de 27 anos acreditam que José Ange pode sim ter sido assassinado. Em nenhum momento eu acredito que meu irmão fez isso, porque ele sabia do amor que a gente tinha por ele. E ele não demonstrava nada. Ele comprou roupas, ele pediu suplemento, ele malhava. E não é porque a gente perdeu ele. Quem conhece ele sabe a pessoa maravilhosa que ele era. Todo momento ele fazendo tudo para construir as coisinhas dele. Ele tinha comprado o carro fazia um mês. Uma pessoa que vai se suicidar não tem condição de fazer uma coisa dessa. Ele fez pedidos de perfumes, ele fez pedidos de... Ele comprou roupas, dias antes aconteceu o fato. Comprou uma roupa, a gente encontrou roupas dele com etiqueta. Quem vai se suicidar não faz isso. Todos os irmãos de José Ange não viam nele nenhum sintoma de que o jovem seria capaz de cometer suicídio. Eu vi ele dois dias antes, ele foi visitar meu filho no hospital. Estava muito bem, muito feliz, dizendo que ia para Macau com a gente agora no carnaval. Mostrou o carro que tinha comprado, super feliz. Eu não acredito que meu irmão cometeu isso. Em nenhum momento eu acredito nisso. José Carlos, o Duda, foi o irmão que contou a notícia da morte para a família. Na certeza de que José Ange estaria vivo, ele passou a madrugada da sexta procurando pelo rapaz. Ele quer agora justiça. A gente quer uma explicação, porque meu irmão, ele estava muito bem, se arrumou de manhã logo cedo, saiu e passou três dias para a gente encontrar ele. Então a gente queria, quer que a justiça descubra o que aconteceu. A gente quer uma resposta. Meu irmão, do dia que ele sumiu até hoje, a nossa vida acabou. A gente agora não consegue trabalhar, as coisas tudo vai errado, porque a gente não consegue. E a gente quer uma explicação, que a justiça mostre para a gente o que realmente aconteceu com ele. Mas se por um acaso José Ange foi realmente assassinado, o que poderia ter motivado o crime? O exame cadavérico apresentou asfixia mecânica e afogamento na causa-morte. O documento do ITEP será apresentado à polícia. Certamente o depoimento da ex-companheira de José Ange irá ajudar a polícia a responder muitas perguntas. A última pessoa que falou com meu irmão foi sua ex-esposa. As respostas que nós tivemos e nos apegamos foram todas ditas por ela. Ela falou que ele ligou para ela, ela falou que ele estava na ponte, ela falou que ele ia pular. Nossa dor era tão grande que a gente não parou para pensar nada, a gente se agarrou no que ela falou. Só que no momento que passou tudo isso, que a gente conseguiu esfriar, e com as histórias que foram passando e com a reação dessa senhora, nos levou a ter essa dúvida. A dor nunca vai passar, mas eu quero justiça, quero que seja revelada alguma coisa. Eu quero resposta, porque eu estou com muita saudade, meu peito está doendo muito, e eu estou com muita saudade dos abraços do meu filho, do carinho, dos beijos, de tudo, eu estou com saudade do meu filho. Então eu quero uma resposta, eu quero que a justiça seja feita, seja como for, eu não sei, mas vai ser feita, eu creio. Eu não sei como é que a justiça vai proceder em relação a isso aí. Até porque ele mesmo, depois de ter comprado, pelo amor de Deus, preste atenção que eu vou falar, pelo amor de Deus. Até porque mesmo ele tendo comprado um carro há pouco tempo e dizendo que ia passar o carnaval em Macau, ele saiu de casa, nós colocamos aqui a foto dele, acho que duas vezes foi isso, colocamos a foto duas vezes aqui a matéria com a mãe, dizendo que ele tinha que sair de casa, dizendo que ia se matar, não foi assim? Então, ele dizia que ia se matar, ele dizia isso. Aí depois, acho que quatro dias depois, ou cinco dias, apareceu o corpo banhando na praia de Santa Rita. A família acredita, falamos com a esposa, e aí? E aí? Ele tinha separado dela, Jackson, isso? Ele tinha separado a esposa ou não? Ele tinha separado a esposa? Ele tinha separado a esposa há pouco tempo. Hum, tentou falar com a esposa, e aí? O que aconteceu? Ela não quis gravar, mas ela disse o quê? Não falou? Não queria se pronunciar. O carro continua, segundo o Sérgio Costa, o carro está na delegacia de homicídio. Então, eu não sei se a justiça possa aí fazer o que? A... como é que chama? Exumação do corpo? A exumação para se fazer um... Uma periça mais aprofundada? Não sei. E aí não cabe a mim ver isso, não é? Agora, a família quer uma resposta? Conversar com o doutor Dar, o Narciso Dar. Conversar com o doutor Rogério, como é? Fábio Rogério. Deixa eu fazer o Narciso, vamos, chega, Zé Degito, para cá, empurra o bicho aí. Empurra aí, Zé Degito, empurra aí, Zé Degito! E aí, Zé Degito, Belém, tudo bom? Olha para essa cara da Adriana, você é um seu irmão gêmeo? Quase. Quase, boa tarde, Zé Degito. Boa tarde, Natal, boa tarde, todo o Rio Grande do Norte. A Narciso Chavaz hoje com ofertas imbatíveis para você, bem-vindo, donos de casa, sacoleiros. Olha, venha para a Narciso e aproveite hoje a toalha de banho, super feupuda, fofinha, macia, para bordar, a R$ 7,99. Várias cores para você aproveitar a toalha de banho, a R$ 7,99. Olha que beleza, super feupuda, seca a lagoa, seca a piscina, a R$ 7,99. E aqui, grande sucesso de vendas, para você aproveitar, Ciro, a lençol de cama, a R$ 5,99. Aquele lençol lindo, é para você aproveitar, a R$ 5,99, lençol de cama, na Narciso e Chavaz hoje, a R$ 5,99. Olha aqui como esse aqui está bonito, R$ 5,99. E aqui, fronhas a R$ 1,99. Olha, fecha aqui para mostrar como essa fronha é linda, olha, R$ 1,99. Fronha, na Narciso e Chavaz, para você aproveitar hoje, nessa super quarta-feira, fronhas a R$ 1,99. Grande sucesso de vendas, fronhas a R$ 1,99. E aqui, olha, para zerar hoje, conjunto e sobremesa, olha, de taças, a R$ 5,99. Era R$ 9,99, hoje na Narciso, especialmente para hoje, R$ 5,99. Venha correndo para a Narciso e Chavaz e aproveite hoje o mundo de cama, mês e banho mais barato, Ciro. Impossível. Olá, molecrio doido do Zé do Egito, na Rio Branco, a doida da Fabiana, no Norte Shopping, a doida da Maria Isabel, e mostrou o doido do Pedro, em Cajazeira, Paraíba, a doida da Maria José, e em João Pessoa, o doido do Adriano, cama, mesa, banho, preço, masfiado, e um prazo a perda de vista, só na Narciso e Chavaz. Eu vou aqui... Vou já, ia comer um bolo no ponto do bolo, mas bota um zap zap para nós aqui. Pá, meu papinha, eu estou precisando de uma bengala, porque eu sou especial. Tchau! Esse garotinho, parece que tem oito anos de idade, deficiente visual, mandou esse vídeo para nós aqui, a gente vai conseguir a sua bengala, fique frio que a gente consegue a sua bengala daqui para a sexta-feira. A Bima Joe, meu secretário! Estou precisando da bengala para o menino, procura levantamento de preço, tudo direitinho já. Bengala daquela que dobra, né? Como é que chama aquela bengala que fica bem pequenininha? É? Não vá me comprar um pau de selfie, como é? Um pau de selfie não, viu? É uma bengala. Me veja aí, Bima Joe, por favor. Eu vou comer um bolo no ponto do bolo. Daqui a pouquinho o camarada foi preso, depois que matou a mulher e passou um dia com a mulher morta dentro de casa. Ah, infeliz! O bicho vai... O bicho vai pegar. Patrulha da Cidade. Oferecimento na Claudimóveis. O seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Cartão Narciso. Faça já o seu. Drogarias Globo. É de casa. Pode confiar. Lojão Nota 10. Preço baixo e qualidade. Aqui é Nota 10. Quer passar no IFRN? Faça como Caroline e Bruno e mais de 140 aprovados em 2014. Estude na mais completa estrutura e com os melhores professores. IFRN 2015. Deixe aprovação por nossa conta. IAP Cursos. 3, 2, 3, 1, 4, 8, 6, 1. Quem é líder mesmo tem sempre a maior variedade. É imbatível com o maior estoque. E tem sempre o melhor preço. Pode comparar líder mesmo. Só com Jol. Piso Elisabeth 46x46, cristal, R$ 11,98 à vista. Aparador de grama Black & Becker, R$ 99,90. Revestimento 34x46, HD Elisabeth, a partir de R$ 14,90. Tinta rende e cobre muito. Subnil R$ 169,90. Com Jol, tudo de bom para o seu lar. Você precisa fazer compras? Aqui no OJão Nota 10, qualquer peça, R$ 10,00. Tem? Tem, tem. Venha ver. Chegue. R$ 10,00. Também é R$ 10,00. Noite vai ser R$ 10,00, hein? R$ 10,00. R$ 10,00! Uma gatinha. Não, um figrão. Uma gatinha. Um figrão. Uma gatinha. Lojão Nota 10, qualidade e preço baixo, aqui é Nota 10. Uma história de amor tão antiga, tatuada no meu coração. Uma proximidade amiga, que vem de geração a geração. É de casa, tem tudo o que eu quero. Drogarias Globo, tem uma símbra ao meu lado. Preço baixo e variedade, atendimento diferenciado. É de casa, é nossa, é sensacional. Drogarias Globo, o orgulho aqui de Natal. Cloud Móveis. Tudo em móveis e eletro da melhor qualidade e o menor preço da cidade. Toda loja em até 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. Entrega e montagem grátis. Isso mesmo, entrega e montagem grátis. E a única loja onde você ganha um brinde exclusivo. É a sua chance de deixar a sua casa como você sempre sonhou, com as melhores ofertas e vantagens. Cloud Móveis. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Ligue e veja uma loja pertinho de você. Fone 3661-1180. Chegou a sua hora de ganhar o mundo. É tudo de bom estudar numa universidade que me completa. E é completa em tudo. O sucesso tá na cara pra quem faz acontecer. Fui com tudo pro meu primeiro intercâmbio. Um ano de muito aprendizado. Com os melhores professores eu entrei com tudo no mercado. Entre já na UNP com sua nota do Enem sem vestibular. Informações no site unp.br. Vem pra UNP. Olha em Tibau do Sul. Ali pertinho de Pipa. Não Tibau do Mossoró. O camarada que já tem um homicídio nas costas. Esse camarada matou a mulher por espancamento. E ficou com ela morta dentro de casa 24 horas. Mas a polícia soube e prendeu o infeliz. Coloca no ar. A prisão aconteceu ontem à tarde na Praia de Pipa, litoral sul do estado. E foi uma ação conjunta entre as polícias civil e militar. Foi preso o Valdir Henrique do Nascimento, de 29 anos, acusado de matar a própria esposa, de 41 anos, a Josiane Silva, por espancamento. Ainda segundo a polícia, ele foi preso na casa ontem, ao lado praticamente do corpo da mulher que tinha sido espancada. O crime teria acontecido na segunda-feira pela manhã e o corpo de Josiane permanecia nessa casa ontem à tarde. Valdir disse à polícia que matou a esposa porque estava com ciúmes e tinha sido traído. Ainda segundo as primeiras investigações, Valdir Henrique, de 29 anos, já respondia por um homicídio. Agora, são dois. Rogério Fernandes, para o Patulha da Cidade. Ah, Indonésia. O cara se matou a mulher porque foi traído. Se a moda pega, diga aí um negócio desse. Tem uns que não iam fazer nada, né? Tem um primo meu que chegou em casa e pegou a mulher que se mudou no sofá com o cara. Ele tocou fogo no sofá. Continua com a mulher, ela errando chifre. A cor, não. Eu não vou dizer o nome dele, não, para não... Mas é da minha família, o bicho. Eu sei sambar, ó. Deixa eu falar de preço baixo. O meu vizinho, minha vizinha, chegou aquele dia da semana que a Redemais faz as moedinhas valerem muito mais. Hoje eu vou comprar meu café. Eu gosto de comprar meu caputino lá na Redemais. Tudo eu compro lá. Claro que estou falando da Quarta da Moeda. Nesse verão, só o bom vizinho tem a economia, que é a sua praia, com os melhores produtos, pelos menores preços. E com o cartão Redemais, você bota tudo no carrinho e paga em até três vezes. Não deixe para depois, não. Corra na Redemais. Aproveite essas ofertas. Confira comigo os preços e produtos dessa Quarta da Moeda. Olha só. Mortadela. Eu adoro mortadela. Eu prefiro 20 gramas de mortadela que é um guininho de gás. Não vamos chegar na cara, não. Mortadela de frango Sandilar. 4,80 ou 1 quilo. Está barato ou não dá? É, 4,80 ou 1 quilo, meu amigo. Papel higiênico, pimpo. Folha simples. Cabeça de Martim perguntando, é para quê? É para alisar a cabeça, essa careca que você tem aí. 1,40. Arroz Camil, 2,30. 1 quilo. Feijão preto Camil, 4,15. Sardinha Gomes da Costa, 2,30. Aproveite a Quarta da Moeda da Redemais. Verão, Redemais Economia, que é a sua praia. Eu sei sambar. Olha, um maquiador que teve o material de trabalho roubado, hein? Um assalto, tá sentindo, vai lá e pede ajuda para recuperar os objetos. No ar. Assaltado ao sair da igreja. A vítima foi este maquiador que não quis se identificar pelo medo de ser reconhecido. É um pouco chocante para mim, né? Acaba sendo uma dor. Porque a gente trabalha tanto para obter o nosso material, principalmente material de trabalho. Que é com esse material, que era com aquele material ao qual eu me sustento. Eu me sustentava, né? O assalto aconteceu por volta das 17 horas do domingo, quando o maquiador saía de um trabalho. Após terminar de arrumar uma noiva, o profissional saiu aqui, pela Praça Augusto Severo, à procura de um táxi. Quando foi abordado por dois homens que o atacaram e agrediram fisicamente. Eu nunca imaginaria que seriam assaltantes. Por quê? Porque não aparentavam, né? Eram dois jovens, que se diria até que seriam filhinhos de papai, na força da expressão. E que me agrediram fisicamente, levaram o meu material. Prejuízo que gira em torno de 5 mil reais em equipamento. O maquiador teve ainda roubado o celular e cerca de 500 reais o trabalho realizado no dia do assalto. Acho que a maior dor ficou no psicológico mesmo. E fica aquela sensação de fraqueza, né? Porque a gente trabalha tanto para constituir as nossas coisas, para comprar os nossos objetos, os nossos desejos até de consumo mesmo. Então, para isso, a gente tem que trabalhar. Ah, você souber do material. Eu acredito, como o camarada falou aí, o maquiador, falou que os caras tinham um jeito assim de filhinho de papai, os caras bem vestidos. Os caras roubam só por sacralagem. Só pela onda de fazer mal. Nem vai, claro que não vai usar. Mas rouba e vai jogar o material do cara fora. O cara trabalha com isso. Pelo amor de Deus. Vão roubar banco, infeliz, nas costas da outra. Vão roubar banco. Se é que vocês são ladrões de verdade mesmo, infeliz. Daqui a pouco eu vou mostrar aí uma moto. O momento, a polícia está seguindo uma moto. O cara está em cima dela. E a polícia vai. Quando o cara chega em cima da ponte, o cara solta a moto e pulou da ponte. Gente, nós flagramos. É? O Zé Fernandes estava atrás do cara baboca. O cara pulou e escafedeu. Nem tumou, doriu, viu? Nem tumou, doriu. Veja só, o cara sumiu. Olha, além da lei seca, o CPRE comanda também a Operação Duas Rodas, que tem como objetivo tirar das entradas motocicletas, das estradas motocicletas irregulares. Mas, Sérgio Costa contou pelo menos 43 motos, só ontem, na cidade da Esperança. Aí tem motos sem documento. Eu fico pensando, meu amigo Junior Boy, cuidado. Foi em Macaíba. Tomaram essas motos de Junior Boy. Ele não tem habilitação, a moto não tem documento, a moto caiu a placa. O Junior Boy vai se lascar. Eu estou dizendo a você. Eu sou só amigo, Junior Boy. Coloca no ar. Nós estamos no bairro Cidade da Esperança, na zona oeste da capital, no departamento de trânsito do Rio Grande do Norte. Aqui estão cerca de 43 motocicletas. A gente pode ver aqui quantos veículos foram apreendidos em uma operação realizada pelo pessoal do CPRE na cidade de Macaíba, na tarde e início da noite desta terça-feira. A maioria aqui está com problema de documentação e também de adulteração. Ou seja, não pode estar fazendo qualquer tipo de atividade com o condutor pelas ruas da Grande Natal. O Tenente Alain, que liderou essa atividade no dia de hoje, vai explicar para a gente. Tenente, todos esses veículos estavam em Macaíba. Foram apreendidos por causa de irregularidades. Sim, a Operação Duas Rodas é uma operação iniciativa do Comando CPRE, tratadamente também cabeçada pelo Comando do Distrito, e que vem sendo trabalhada em parceria com as equipes de policiais militares de cada cidade. Já realizamos em Parnamirim, Natal, e agora hoje estendemos a Macaíba. A Macaíba já fazia um bom tempo que não tinha uma operação desse sentido, tanto para a fiscalização da documentação dos condutores como dos veículos. É importante ressaltar que a Operação Duas Rodas não visa só verificar a documentação, mas sim também trazer uma sensação de segurança, porque antes de qualquer verificação de documentação é feita uma abordagem policial e todos os condutores que foram abordados foram condutores que demonstravam uma determinada fundada suspeita para as equipes policiais que foram montadas e foram dispostas no terreno. Todos os condutores que foram abordados foram autuados, foi feito o auto de infração e foram orientados com relação ao procedimento. Então, o condutor tem que vir até o DETRAN apresentar a cópia do auto de infração e munido da documentação do veículo e da documentação do proprietário. Caso esse condutor não seja o proprietário, quem tem que vir é o proprietário do veículo. E caso o proprietário não seja habilitado, ele necessitará trazer uma pessoa habilitada. E também, em detalhe, aquele veículo que foi removido para o pátio e encontra-se com descarga livre, descarga adulterada, sem carenagens, com retrovisores inadequados e outras demais alterações, só serão liberados após regularização. E aqueles que foram verificados com chassi ou qualquer outra constituição dele adulterada serão encaminhados pelo DEPROF, pelo setor de apreensão de DETRAN. Muito obrigado, Tenente Alain, do CPRE. São muitas motocicletas que estão espalhadas aqui nesse pátio. São muitas, 43. E a informação que o oficial, o Tenente Alain, me passou agora há pouco tempo, uma informação importante. De janeiro até agora, o início do mês de fevereiro, foram mais de 400 motocicletas apreendidas aqui na Grande Natal. Muita gente ficando no seu veículo aí, ó, para trabalhar, para outras atividades, justamente por causa da falta de documentação, de algum tipo de procedimento necessário e obrigatório. Resultado, elas estão chegando aqui no pátio e recebendo esse emblema aqui, que ninguém quer receber. É verdade? Apreendido. Agora, é preciso ter mais atenção quem possui esse tipo de veículo. É porque tem gente também que compra um veículo, independente de ser moto ou não, ou motonita, se conheci nem nada, tem gente que compra e esquece de pagar o emplacamento, esquece de pagar, o que mais? Esquece. Hein? Esquece. Tem gente que vai esquecendo. Tem gente que compra, mas não tem dinheiro para pagar. Essa é a realidade também, não é não, Beirinho? Tem gente que compra camada... Ô, Jac! 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 Fala, meu filho. Você sabia que tem cara que compra... Você me dá um susto aqui, eu não estava prestando atenção em outra coisa aqui. Escuta, filho da mãe, você já sabia que tem cara que compra a Land Rover e... Não consegue pagar as prestações tudo? O emplacamento. É, meu... Eu já vi dois. O dinheiro. E o Camaro. O caba esquerdo. E o Camaro. O cara anda de Camaro, mas... O emplacamento é atrasado. E já tem... E... Três anos de atraso. O caba... O caba... Me diga o que diabo adianta o cara comprar um carro de 300 mil e não poder pagar. Me diga. O caba só juta o dinheiro na continha para dar uma entrada. É. Esquece do resto. Ainda falam de mídia. É, o meu está pago, meu irmão. Por isso que a gente avisa ao povo que é amigo nosso, que é humilde. Vai juntar. Meu irmão. Já preveja o emplacamento. O seguro obrigatório. O seguro. Isso. Está tudo... Isso. A manutenção, combustível. Tem gente... O rastreador. O rastreador. O satélite de carro. Eita, cruzeta. É. Você não quis colocar no seu, com medo da mulher, segui você. A primeira vez que eu comprei carro, que eu era quebradíssimo, eu comprei e esqueci que tinha que abastecer. Eu nunca tinha... Eu pensava que o bichinho... Eu não tinha que deixar só lá. Fiquei no prego três vezes. No pingo da meia-dia. Agora o cara comprar um carro de 250 mil conto e não ter dinheiro para pagar o emplacamento, eu vou falar um negócio. Você é o fim de uma mãe, não é não? Deixa eu andar nos meus carrinhos de 30 mil mesmo. Falar nisso, o meu emplacamento termina com 3. Qual é o meio de pagar? É isso aí. É? Em março? É não? Vou ver. O meu é em 3. Termina 3. Peraí. O meu é 3 e o outro é 7. Julho, agosto. Tem que pagar. Eu tenho que andar direitinho, senão os cabarros vão na minha cola também. Um neguinho está com o carro atrasado. Não estou. Está em dia de pagar. Ó, deixa eu falar de saúde. Deixa eu falar. Você já está mais do que comprovado, gente. Já está mais do que comprovado. Deixa eu colocar aqui na mão, fica bonitinho. Ó, ó. Comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. É verdade. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. É verdade. Não é só isso. Não, gente. Ó, ó. O ômega 3 da Divicon Pharma, viu? Que é a salta elétrica. Tem o melhor custo-benefício no mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o que, meu amigo Kessler? Não muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que precisa, você que toma, quer tomar ômega 3, experimenta o ômega 3 da Divicon Pharma. Gente, é diferente. Esse é o melhor. Nele você pode confiar quem está dizendo papinha. Agora você já sabe. Ômega 3 só da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias. Não aceite outro a preços promocionais na rede de Drogaria Globo. Eu disse, Drogaria Globo. Eu vou ali no açaí do pirata. Aqui o piratinho. Alô, Lorenzo! Lorenzo, lindadinho com a mamãe, cara. Alô, Lorenzo. O bicho vai pegar daqui a pouquinho. O motorista de ônibus. Quase teve um infarto dirigindo. Eu vou contar por que daqui a pouquinho. O bicho vai pegar. Educação planejada para grandes resultados. Do berçário ao Enem, muito mais aprendizado. Tempo integral e bilíngue que prepara para a vida. Seja mais contemporâneo, esse é o ponto de partida. Seja mais contemporâneo. Muito mais estrutura, muito mais aprendizado. Seja mais contemporâneo. Educação planejada para grandes resultados. Disque matrícula. Telefone 3206-3930. Cada mão vem pra perto. O lindo corpo nas promoções. Aracadão dos eletros. Notebooks Lean Dual Core e com Windows 8. Só 699. Compre sua TV LED com duas entradas HDMI. Por apenas 66,90 iguais. Roupeiro Lofas com três portas de correr e espelho. Por apenas 75,90 iguais. E mais. Fogão automático Consul com luz no forno. Por apenas 449. 349 à vista. Aracadão dos eletros. Porta distribuidora completa um ano. Mas sem ler o presente é você. Câmeras com infravermelho por apenas 169 reais. Câmera dome 89 reais. TMR para quatro câmeras apenas 299 reais. Ligue 20301604. Chegou a sua hora de ganhar o mundo. É tudo de bom estudar numa universidade que me completa. E é completa em tudo. O sucesso tá na cara pra quem faz acontecer. Fui com tudo pro meu primeiro intercâmbio. Um ano de muito aprendizado. Com os melhores professores eu entrei com tudo no mercado. Entre já na UNP com sua nota do Enem sem vestibular. Informações no site unp.br. Vem pra UNP. Esqueça tudo o que você já ouviu sobre promoção. Feirão de pisos e porcelanatos Armazém Pará. Todo o setor de pisos, porcelanatos e revestimentos com preços imbatíveis. Piso 46x46, 11,99. Porcelanato 50x50, Elizabeth, 17,90. Piso 45x45, extra, 12,99. Porcelanato 62x62, branco Elizabeth, 29,90. Aproveite a maior promoção de pisos dos últimos tempos. Armazém Pará. Ser daqui é Pará de bom. Quem comprou na primeira fase do Mipibu Residencial já está morando. Casas de dois quartos prontas para morar no primeiro bairro planejado de São José de Mipibu. Últimas unidades para quem deseja sua casa própria. E o melhor, possibilidade de zero de entrada. Ligue agora e faça a simulação. Subsídio de até R$ 17.960,00 através do governo federal. Financiamento Caixa ou Banco do Brasil. Informe-se de como usar sua renda informal na compra. Mipibu Residencial. Realização TMDI. Vendas 9135384. Começou o carnaval de ofertas Maremança. Toda loja em até 12 vezes sem juros. Telão LED 39 polegadas, somente 99 mensais. Smartphone Samsung S4 Mini, apenas R$ 69,00 por mês. Maremança é de casa, é da gente. Foi publicado o edital para o concurso de agente administrativo da Prefeitura de Parnamirim. 102 vagas. Prepare-se no IAP e seja você o próximo aprovado. Início 11 de fevereiro. IAP Cursos 32349575. Para fregueses de um churrasquinho no bairro do Alegria, foram vítimas de uma arrastão. Dois caras como sempre, uma motocicleta. Chegaram, levaram o que queriam no ar. Nenhum lugar hoje é seguro. Onde o cidadão estiver, poderá ser alvo do crime. O crime não dorme e não bate a porta quando quer entrar. Na noite desta terça-feira, quem conversava nesta esquina acabou se tornando testemunha e vítima da insegurança violenta que vivemos. Um arrastão planejado e protagonizado por uma dupla pegou muita gente de surpresa. O arrastão aconteceu aqui nesta esquina, onde funcionava um churrasquinho na rua José Bento com a Mairo Negócio. A movimentação era intensa aqui no coração do bairro do Alecrim. Mesmo assim, os dois sujeitos chegaram de motocicleta armados e anunciaram assalto. Tomaram a moto de uma das vítimas que estava exatamente aqui neste ponto. Em seguida, correram atrás do proprietário do churrasco para tomar dele um celular. Eles fugiram logo depois. Aqui do churrasco ficaram apenas as cinzas e dos bandidos que agiram de forma ousada, apenas a lembrança. Este homem que prefere não mostrar o rosto, teve a motocicleta tomada pelos criminosos. Chegaram, perdeu, perdeu, bora, eu quero só a chave da moto, a chave da moto. Chego com a arma na mão já, ameaçando todo mundo, vai atirar. O rapaz ficou um pouco nervoso, o dono do churrasco lá correu, ele correu a tarde, ele tomou o celular do rapaz, pegou a chave da moto e se evadiu. Os dois elementos descendo ao mar e o negócio sentindo as quintas. Eles chegaram também de motocicleta? Chegaram em outra motocicleta, chegaram numa pop. Os dois armados? Todos os dois armados, fortemente armados. E agiram com violência? Violência, intuculência, perdeu, perdeu. Levaram a minha moto, eu acabei de comprar, em menos de 20 dias a moto não tem nem 500 km de rodada. E levaram e vai ficar por isso mesmo, a impunidade prevalece nessas horas. A moto de modelo Honda Bros e de placa OVZ 3041 de cor preta ainda não foi encontrada. A vítima prestou queixo da deprove. Deus queira que eu consiga encontrar, mas eu acho uma possibilidade muito remota. Muito difícil mesmo de encontrar. Isso aí é, vou fazer o B.O., fazer o procedimento que tem de ser feito, porque se há de recuperar, porque a princípio o cara tem esperança de recuperar, né? Mas vamos ver, se Deus proverá aí, Deus é pai, não é padrasto não. E a princípio você tem que ir falando em Deus, é pai, não é padrasto, é você orar, rezar, pedir a Deus que você ficou vivo. Você e todos os outros freguês. Os caras tem esse safado que além de tomar o que você tem, dá tiro de bobeira. Pra matar ou deixar o cara aleijado. Pelo menos ficou vivo. A moto vai, ou você vai achar, ou não tenha fé em Deus, ou um lipocafé, vai achar essa moto. Se não achar, tu continua pagando e depois compra outro. Eu digo, bota um rastreador, bota um, bota um, os caras não botam. Ó, deixa eu falar de Lipomax, se você quer emagrecer de maneira rápida e fácil, com a linha Lipomax agora é muito, é muito fácil, possível, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake. Você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja só como é que funciona, veja só, preste atenção. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. É verdade, Lipomax Plus comprimidos e Lipomax Shake ainda contém colágeno, que é a substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê? Comece agora mesmo a tomar Lipomax Plus, associado com Lipomax Shake. Emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil a preços promocionais, principalmente nas redes de drogarias Globo. Na rede de drogarias Globo, nas redes não na rede. Eu disse drogarias Globo. A linha Lipomax tem garantia e qualidade de Vicon Farma. Viu só? Lipomax Shake é prático, vem sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água e pronto, é só tomar. Se eu quiser, você pode passar no liquidificador. Fica igual um iogurte. E gostoso, eu estou tomando todo dia, muito bom. Perdi 2 quilos já. Perdi, mas já achei. O motorista de ônibus sofreu uma convulsão. O cara deu uma, quase morre do coração. Na manhã de hoje, quando estava no seu primeiro dia de trabalho da empresa Viaçu, esse negócio do cara dirige, para, passa troco e o povo xingando. Ele vai para frente. Isso não dá certo, gente. Isso nunca, nunca na minha concepção, isso nunca. Além de desempregar um bocado de cobrador. Veja só o que aconteceu. Presta atenção no ar. O motorista Sérgio Diego sofreu, ao que tudo indica, uma convulsão enquanto dirigia o ônibus. De acordo com informações coletadas no local da ocorrência, o motorista é novo na empresa e não teria suportado o estresse da dupla função. O pessoal subiu nessa praia aqui, na frente do hospital, e ficaram muito, eram 20 reais e 2 de 10. E o pessoal queria o troco, e como ele estava muito nervoso, quando a gente já subiu no ônibus, a gente já percebeu que ele estava muito nervoso, porque eu acredito que seja o primeiro dia dele, como ele já também relatou. Aí quando se passou aqui do sinal, ele teve uma convulsão, porque o pessoal estava gritando com ele, subindo em cima dele.